One Piece Red chegou aos cinemas nacionais nesse mês de novembro e trouxe uma alegria inexplicável pros otakus que tanto esperavam por um desfecho com Luffy e Shanks. E claro que a gente da Piticas foi conferir o filme e eu te conto o que a gente achou aqui no Pit News. As expectativas estavam bem altas e eu não vou mentir pra vocês, mas confesso que fiquei um pouquinho decepcionada em como a narrativa foi levada. E o que tinha tudo pra ser uma mega história mostrando mais das aventuras de Luffy e seus amigos, até o aguardadíssimo reencontro dele com Shanks virou mais um musical de Uta, a filha de criação do pirata ruivo que se juntou aos tripulantes ainda quando era um bebê. E foi como eu falei, a trama não passou muito disso e mostrou Uta tentando levar todos pra essa nova era com sua música, mas ela acabou não sabendo lidar mais com seus poderes e quase matou todo mundo. Olha, eu não vou falar muito mais que isso pra não dar alguns spoilers também, né? Então já vai lá no Ciremas assistir One Piece Red e depois me contar o que acharam, beleza? Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo Pit News.